Se você quer fazer uma live então direto do celular para várias redes sociais ao mesmo tempo e inclusive fazendo captura de tela ou se você quer de repente fazer uma jogatina e um gameplay do seu jogo favorito através do celular e também usando uma facecam tudo isso ainda usando um headset conectado aqui no seu celular e transmitindo para várias redes sociais é possível sim e dá para fazer agora com a nova atualização do Prism Live Studio para celular Vamos ver Bom pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e nesse vídeo aqui eu quero mostrar a atualização que teve agora no app do Prism Live Studio aonde eles fizeram uma melhoria, digamos assim, já naquele recurso que já existia que era o recurso do Screencast, aonde você consegue fazer a captura de tela na sua live e esse recurso pode ser aproveitado tanto para quem está de repente mostrando alguma coisa que está aqui no celular como também para o pessoal que quer jogar e transmitir então eles se dedicaram aí um bom tempo para melhorar essa ferramenta e eu quero mostrar para vocês aquilo que foi adicionado e também as melhorias inseridas Lembrando também que nessa atualização, não só o Screencast, mas também adicionaram idioma espanhol e fizeram diversas melhorias também aqui nos bastidores do programa para deixar o desempenho das funções básicas muito melhores, mais fluídas Vamos conferir Bom pessoal, eu já estou aqui dentro da interface do Prism Live Studio como vocês podem ver aqui o Prism oferece aquela função do Screencast que é muito usado para a galera que quer fazer aí um gameplay direto no celular mas você sabe que essa não é uma função nova na verdade eles estavam aprimorando exatamente a função do Screencast para funcionar de uma maneira mais fluida, uma maneira melhor e eu quero mostrar para vocês as alterações que foram feitas aqui na interface e também fazer alguns testes para você ver na prática A primeira melhoria seria esse botãozinho aqui do lado direito onde você já pode selecionar o Screencast antes mesmo de começar a live se você já usava o Prism, ou pelo menos testou ele pela primeira vez você lembra que você precisava iniciar uma live para poder selecionar o Screencast agora não, a gente já pode iniciar a live já selecionando o Screencast é claro que você ainda está vendo a imagem da câmera aqui mesmo depois de eu selecionar o botãozinho do Screencast mas saiba que quando eu iniciar a live aqui ele já vai passar direto para a captura de tela Bom, a próxima adição agora diz respeito ao áudio então eu preciso iniciar uma live aqui para mostrar para vocês o menu suspenso e também as opções de áudio que foram implementadas Bom pessoal, para isso eu precisei aqui depois de iniciar a minha live iniciar um jogo aqui no meu celular e aqui no canto superior esquerdo você pode ver o menu suspenso antigamente esse menu ficava aparecendo ali direto até atrapalhando um pouco a interface do jogo aqui mas não mais, pode ver que agora a gente clica nele aqui na flechinha ele recolhe e fica bem discreto ali no cantinho vou clicar em cima de novo para abrir as opções e você pode perceber que se eu quiser a minha câmera eu venho aqui, seleciono o ícone da câmera e ela já ativa aqui no cantinho inferior direito mas é claro que você pode arrastar a sua câmera para qualquer lugar da tela aqui que você julgar melhor mas vamos falar das melhorias que vieram com essa atualização uma delas é o microfone e também o áudio do jogo que já era por padrão ativo na hora que você iniciava o screencast mas dessa vez não, você pode vir aqui no ícone do alto-falante e quando você clica ele para de capturar, para de enviar para a transmissão o áudio aqui do jogo e passa a enviar apenas o áudio do microfone e você pode fazer o inverso também, pode desligar o áudio aqui do microfone ligar o áudio apenas do jogo e também trabalhar com os dois agora sim, você tem a liberdade para fazer o que você quiser com o áudio da sua transmissão bom pessoal, encerrei a live e voltei aqui para a área de trabalho do aplicativo justamente para lembrar vocês de um recurso que não pode passar despercebido principalmente para quem vai fazer gameplay no celular está passando no card aqui também um vídeo que eu já gravei dedicado sobre esse recurso que é o chroma key aqui no prism sim, fazer o recorte do fundo aqui para que fique apenas a sua imagem ali sendo capturada como facecam na sua jogatina então para isso eu vou vir aqui nos três pontinhos vou vir aqui em câmera chroma key vou clicar em ligado e olha só, ele já fez um recorte padrão aqui que está bacana para caramba caso você precise fazer alguma alteração você tem aqui similaridade, sensibilidade e também pode alterar o fundo caso você queira colocar um fundo diferente mas o legal desse recurso é manter recortado digamos que ainda tem algumas áreas brilhantes aqui em volta você pode ver que tem o instrumento aqui, o contrabaixo aqui do meu lado esquerdo o meu fundo não é completamente verde ainda tem alguns elementos aqui mas não tem problema se você usa um fundo totalmente verde ou totalmente azul você consegue fazer um recorte bem melhor do que esse meu aqui no caso eu vou vir nos três pontinhos novamente vou vir aqui em câmera pro e você pode vir aqui também na exposição olha só, ir regulando a exposição aqui da imagem onde você pode ir eliminando também alguns probleminhas de recorte com o brilho aqui da imagem, o brilho do fundo é claro que com muita calma e paciência no seu celular você vai conseguir um resultado bem legal vou clicar aqui em fechar bom pessoal, agora eu vou preparar uma jogatina aqui para mostrar para vocês lembrando que se você possui um headset seja ele de repente com conexão USB ou P2 e você consegue ligar e usar ele no seu celular o Prism reconhece ele como um fone de ouvido e como um microfone também então eu vou estar preparando dessa maneira e fazendo uma live para a gente testar bom pessoal, como vocês podem perceber já está chegando aí o áudio aqui do jogo e também o áudio do meu microfone, beleza? vamos lá será que tem bastante player dessa vez ou não? parece que só tem bot aqui nesse jogo vou estar pulando já um pouco mais cedo já para a gente testar logo já quero até dizer pessoal eu não sou profissional nesse jogo aqui não vou estar passando vergonha é, até agora está fácil né? parece que só tem bot aqui bom, para parar é bem simples eu vou clicar aqui no símbolo aqui do Prism clicar em Screencast On e ele vai voltar para a minha tela aqui da live e é só encerrar bom pessoal, se você tem alguma dúvida ainda em como utilizar o Prism aqui no celular fazendo a sua gameplay ou fazendo a sua live, capturando a tela coloca nos comentários aqui que eu quero saber coloca também qual formato que você usa o aplicativo aí se é para transmitir uma transmissão normal de repente de culto ou de gameplay coloca nos comentários que eu também quero saber que Deus possa abençoar a vida de todos vocês até os próximos vídeos Tchau Tchau